E aí pessoal, tudo beleza? Previsa mais um vídeo aqui no canal pessoal Vamos estar jogando aqui o Parkour T2 Peguei super legal de Parkour T2, beleza pessoal? Vambora! Se inscreva no canal. Passamos aí, ó Vamos pra parte 2 agora Vamos lá E para a próxima, T. E ai pessoal, mais uma fase, é super legal, é bem parecido com o Mario's Edge, e é gratuito também, não gostei, parece com o Mario's Edge, Mario's Edge e é gratuito. E está chegando ali ó. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E mais uma concluída. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.